Música 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 E aí, meu irmão, e aí, espanhol, cadê tu, cacete? Vá, eu tô te esperando aqui, cadê tu? MZ Música 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 É o que, cacete? Eu tô entendendo nenhuma Que frio do cacete Você vai vir ou não vai vir Hein? Eu não tô entendendo nada não cacete Eu tô touto Eu vou beijar uma espanhola Vem cá, parceira ela chegou oi pode entrar fica montado aí eu pode entrar que aqui é onde eu tô hospedado é o que mas como é que é um é que eu não tô entendendo direito não é que você tá falando você tá tá com merda na boca o meu amor é que eu não entendo não como é que fala essa miséria nós fique não eu não falo espanhol não sou brasileiro do brasil não tô entendendo merda nenhuma que tu tá falando não eu tô com a espanhola aqui não como é que eu falo quero te dar um beijo espanhol como é que eu falo quero te dar um beijo quero te dar um beijo é o que mesmo quero dar um beijo quero dar um beijo eu 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 quero dar um beijo puxa pera aí nega por namorado não se complica pô não tô entendendo nada não só te chamar aqui porque eu quero beijar a tua boca agora tu tá falando que só a miséria eu tô entendendo não amigo o que eu queria mostrar para tu era isso aqui eu quero dar um beijo é isso aqui que eu queria falar para tua porque não fica difícil para falar mas é isso aqui ó quero dar um beijo tá entendendo oh sim sim isso aí eu entendi viu isso aí sim sim isso aí foi um sim né isso aí eu entendi e aí é só chegar aqui pra gente se beijar sim papi sim sim chico conta papi os pais ficando doido é cacete eu sou teu pai não chico conta pera aí pô isso aí eu não entendo não ó quer saber bora falar o seguinte por que tu não cala a boca e dá um beijo na minha boca parceira olá que eu não é mesmo de nada que eu não vou cantar porque eu tenho que ir lá eu não sou brasileiro vai eu não entendo o que tu fala não tá ligado hoje meu irmão é cocota porque tu tá gritando comigo meu irmão tu tá doida hoje meu irmão porque tá gritando comigo o que eu fiz para tu cacete em custo para de gritar aqui meu irmão seu povo vai pensar que eu tô falando e não vai correm contigo aqui vai dar merda pra mim vai dar merda ai meu deus do céu sabia que não era pra ter chamado espanhol lá pra cá como é que eu ligo lá pra baixo minha filha cala a boca que a mim me gusta eu não entendo o que tu fala não eu sou brasileiro com toda vida eu vou ter que te falar meu irmão Cocopa, na moral velho, a única coisa que a gente pode fazer é se beijar Porque pra conversar não dá, tu fala uma coisa, eu entendo outra Aí eu falo uma coisa, tu não entende também, vai dar errado É melhor a gente se beijar, pensa comigo Alô, alô, ô negão, se liga só, calma, desliga não É porque tem uma doida aqui no meu apartamento, não entendo merda É o... não É o que? É o que, miséria? Não tô entendendo o que o senhor tá falando, não Não, negão, tem uma doida Rapaz, que fresco, desligou Beijo, beijo, meu beijo Oxê, Cocota, isso aí eu entendi, beijo, beijo, beijo Isso aí é minha boca conectada na tua, né? Sim, 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 papi Então, caceta, é isso aí que eu tô falando pra tu, porra, a gente tem que se beijar É disso que eu tava falando o tempo todinho aqui E aí, bora, Cocota, é só você chegar Lá, lá, apagar a luz, apagar a luz, luz apagar Ah, é o que? Não, Cocota, tava tudo bem até agora Tu falou beijo, eu entendi, agora eu voltei a não entender merda nenhuma Antes de não, tu tá falando, não Luz, luz, apagar, apagar tu luz, escuro, escuro, escuro Ah, entendi, apagar, apagar a luz, né? Luz, apagar, apagar a luz Ah, oxê, eu vou apagar a luz, não Tu é fresco, eu vou apagar a luz pra quem? Para de gritar comigo, doida Oxê, meu irmão, vem cá Tu ainda não entendeu, não, que eu não entendo tua língua, não Pra tu ficar gritando Oxê, meu irmão, não entendo, não, mas não Oxê, 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 oxê Que merda é isso? Ei, doida, levanta Oxê, a mulher dormiu, a mulher tava gr... Tava gritando comigo, a mulher ainda tá dormindo Que merda é isso? Ai, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora nessa merda, véi? Como é que eu vou tirar essa menina daqui de casa, véi? Como é que eu vou expulsar ela, véi? Ai, meu Deus Já sei, já sei, já sei o que é que eu vou fazer, peraí Como expulsar alguém da sua casa? Sim, mas aqui diz que eu tenho que ligar por segurança Pra expulsar o pessoal da minha casa Mas como é que eu vou ligar por segurança Se ninguém me entende nessa merda? Ei, doida, acorda aí na moral, vai Acorda aí, levanta Tu não tá em casa, não Ei, tabacuda, eu tô falando contigo Levanta aí na moral, vai Tu não dá na tua casa, não Levanta Minha filha, levanta na moral, véi Vai, doida, levante Espanholar Espanholar Oxê, menina, que susto Cacete, tá comendo merda Olha, encosta Encosta, encosta Oxê, encosta o quê? Encosta o quê? Você não entende Eu vou encostar por quê? Encosta, encosta Oxê, é, cocota Oxê, o que que merda? Você roubada, é, você roubada? Ô, cocota Eu só queria beijar na boca, véi Miseira Pronto Vai ser aqui mesmo que eu vou cagar Meu irmão, o maqui tá cheio de espinho, véi Vai te lascar, vai furar meu rabo Ô, menino, cadê tu? Menino Meu Deus Será que eu tô no lugar certo? Ai, meu Deus do céu Rafael Ô, Rafael, miséria, cadê tu? Meu Deus do céu Por que esse menino quer me encontrar no meio dos matos? Cadê esse menino, cacete? Eita, miséria, bó Eu escutei ela, gritava E aí, cocota Tô por aqui, bebê Aqui, aqui Aqui, onde, cacete? Em direita, esquerda Pra trás, pra onde? Rafael, cacete, cadê tu? Tô ficando arretada já Tô fazendo a vontade de beijar na boca Vai pra cá, pra direita Vem pra direita, cocota Pra direita Vem que é que tu vai me achar Vai se lascar essa miséria Ai, Rafael, eu te achei, tabacudo Achou uma caceta Bora, dentro no chão Bora, cocota Dentro no chão, miséria Bota a mão na cabeça Esse menino, que merda é essa? Que jeito é esse de me receber? Bora, meu irmão Cala a boca e dentro no chão Fica calada Que só alguém te escutar, cocota Vai dar merda Rafael, que merda é essa? Olha, não liga pro meu sovaco, não Que eu esqueci de raspar Não, Rafael Eu vou gritar Socaa! Oxi, oxi Oxi, meu irmão Que danado foi isso, cacete? Tem cara de que foi grito de Yasmin Eu escutei uma voz de tabacudo A voz de donzela Acho que isso foi Yasmin Mas que miséria Yasmin vai tá fazendo no meio do mato Miséria, tu vai fazer o que comigo? E tu não marcou o encontro comigo? Eu pensei que tu queria me beijar Tabacudo, donzelo Yasmin 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 Yasmin, cadê tu, cacete? Como é que é a história, cocota? Tu tá comendo merda, meu irmão E eu lá quero te beijar Oxi Tua boca Tu beija todo mundo Eu quero te beijar pra quê? Eu sou otário, é cocota, meu irmão? Eu quero que você peça 30 mil aos seus pais Oxi, meu irmão Tu tá rindo de quem, miséria? Cala a boca Meu Deus do céu Yasmin, miséria, cadê tu? Yasmin, cacete Fala alguma coisa Não, gente Yasmin, meu irmão Cadê tu, Yasmin? Eu tô com medo, meu irmão Eu não sei nem por onde eu vim agora Eu não sei nem como é que eu vou voltar Irmão, agora Que cacete Essa menina foi fazendo no meio do mato Miserável, vem cá Tu acha que eu sou rica, hein? Meus pais não tem nem 10 reais Vai ter 30 mil aonde Só se for no meu furico, né? Mora, meu irmão Dá pra tu calar a caceta da tua boca, velho Ou tu não tem essa miséria Tu vai ter que arrumar Nem que tu passe prestada a todo mundo Tá ligado? Agora cala a boca Pra eu pensar aqui O que é que eu vou fazer contigo? Ai, Rafael Oxi, não grita comigo, não Nojito Meu irmão, eu tô ficando nervoso, Yasmin Eu tô querendo cagar Vai dar merda isso aqui, Yasmin Cadê tu? Eita, miséria, boy Oxi, que grito foi esse, doido? Oxi, quem é que tá aqui? Boa, Yasmin Quem é que tá aqui? Tu chamou quem aqui, miséria? Oxi, eu não sei nenhum de grito nenhum, não Eu não escutei Foi nada Tá escutando coisa, menina Tá vendo tudo? Fica comendo merda Merda sobe pra cabeça Tu fica doido Miseria mesmo, né? Yasmin, é melhor tu falar logo Quem é que tá aqui, cacete Eu não sei de nada, não, miséria Eu não já te falei Eu já não escutei nada As meninas ficam escutando coisa E botam a culpa em mim Irmão, vai Eu tô ficando nervoso, Yasmin Eu tô ficando nervoso Eu acabei de sair da prisão Eu não quero ser preso de novo, não, miséria Yasmin, miséria Eu tô falando sério, Yasmin Dá um grito, miséria Pra eu saber onde é que tu tá Meu Deus do céu, hein O que é que eu tô fazendo Eu tô me desmato, Yasmin? Nem ouça Se você gritar, você tá lascada, meu irmão Yasmin, tu vai se lascar Ai, miséria Eu vou gritar Eu vou gritar Yasmin, tu não tá comendo merda, não, Yasmin Tu não dá uma de doida, não, Yasmin Se tu gritar aqui, o bagulho vai ficar doido Yasmin, eu vou falar só mais uma vez Eu tô ficando com vontade de cagar aqui Eu não quero ficar aqui mais, não Eu vou falar só mais uma vez Dê um grito Se você não gritar, eu vou embora pra casa Ai, que miséria isso aqui, um bicho Tá bom, eu não vou gritar, não Eu vou ficar quieta Ah, miséria Calma, porra Miséria, agora eu escutei Yasmin? Pera aí, Yasmin, que eu tô indo Foi pra cá ou foi pra cá, Yasmin? Foi direto ou esquerdo, Yasmin? Eu não sei, não Meu Deus do céu, cadê essa menina, Yasmin? Cadê tu, meu irmão? É pra cá ou pra cá, meu Deus Ah, velho, na moral Eu tô com vontade de cagar Eu não vou procurar minha irmã mais nem Eu quero que ela se arrombe pra lá Yasmin? Yasmin? Bora, miséria Fala alguma coisa Não, não fez nada comigo, não Eu juro que eu vou ficar calado Eu juro, eu juro, eu juro Eu tô aqui, Vitor Tô desgraça Eu escutei Pera aí que eu tô indo, Yasmin É pra cá, né? Não, miséria, é pra cá Tu tá comendo merda, né, Yasmin? Se ele te achar, vai dar merda pra tu e pra ele Vai dar merda pros dois Eita, miséria Tinha cheia, tabacuda Irmão Bora, pitoca pequena Bota a mão na cabeça Que merda é isso aí, meu irmão? Que merda é isso aí? Que esse cara Yasmin? Que merda é isso aí, meu irmão? Vou falar O xuxuxu com um cacete, meu irmão Bota a mão na cabeça Devagarzinho que sacão sequestro Cala a boca Aí, meu irmão Pera aí de fazer isso comigo, não Pô, eu só tava procurando minha irmã Meu irmão, vai na moral Você é burro Que parte de cala a boca Tu não entendeu Cala a boca devagarzinho Bota a mão na cabeça E sente ali do lado da sua irmã Que ela é nojenta Como vai na moral? Eu só tava procurando minha irmã Eu tabacudo Desculpa, desculpa Eu chamei tu de tabacudo, não Ô, Vitor, desculpa Não, Yasmin Não, desculpa não, Yasmin Eu quero saber Que miséria tu vai fazer No meio dos matos, velho Tá, cacete, desculpa, tá? Que eu nem sou de pedir desculpa Eu tô pedindo desculpa Tu vai aceitar mais desculpa E pronto Hoje é que ele marcou o encontro comigo Eu não sabia que ele ia me sequestrar, não, Vitor Opa, que desgraça Opa, tá vendo tu? Por isso que essa menina Não merece ajuda A pessoa pensa que a menina foi sequestrada Mas a menina foi pro meio dos matos Pra beijar na boca Eu sabia que tinha homem Envolvido nessa merda Ai, menino Cala a boca, vai Não é cala a boca, não, Yasmin Tu tá errada Ora, miséria Cala a boca, vocês dois Oxe, tu tá comendo merda Mas eu cala a boca Ai, tá legal Tu vai fazer o que com a gente agora? Ele quer 30 mil Ata, ta Que os tacar, miséria 30 mil Oxe, aí, nego Tu tá comendo merda A gente tem esse dinheiro, não Ah, não vai dar o dinheiro, não, é? Ah, eu sinto muito, né? Então eu vou ter que atirar Eu não vou nem reagir Eu não tenho esse dinheiro mesmo Vai, nego Pode ser na mão Caramba, cocota Hoje tu botou pressão, vici Sério? Tu gostou? Meu leão Eita miséria, boy Ei, cocota Tá me chamando de leão? É, é Tu é meu leão Como é que o leão faz, amor? Oxe, meu irmão Agora Ai, adoro Olha, eu tenho que ir embora agora, vici Porque minha mãe tá me esperando Olha o áudio que ela mandou pra mim Indignada Porque eu tô na tua casa Vera, sai da casa desse vagabundo Daqui agora Esse menino parece um traficante Sai da casa dele logo, Rafael Eita miséria Ela é brava, né? Minha mãe é, meu filho Minha mãe é brava pra cacete É igual a mim Eu sou brava que nem ela Só que eu sou brava se me trair Pode fazer tudo comigo Agora se tu me trair Eu te mato E vai, amor Tu que é agora, tá bom? Foi muito bom aqui ficar contigo Sempre é bom, né? Porque tu sabe que eu te amo Tá bom, amor Tchau Agora, ei Tu vai embora mesmo? Ai, não fala assim comigo, não Porque tu sabe que eu sou doida Por tu Eu queria muito ficar Mas eu tenho que ir Pô, cocota, meu irmão Oxe, pô, que merda Mas tudo bem, tudo bem Pode ir Olha Eu te amo, vice Eu te amo, gostoso leão Selvagem Agora eu tenho que ir Tchau Todo mundo aqui Vai dançar Ai, cacete Eu acho que eu tô apaixonado, meu irmão Ela mexe tanto com meu coração Você é a razão Da minha felicidade Oi, vizinho Ai, menino Que susto Eu quero me matar do coração Ai, cacete Oxe, vizinho Tá comendo merda Que miseria Tu tá fazendo aqui, meu irmão Ah, vizinho Eu vim aqui Porque eu queria pedir um copo de água Tu pode me dar um copo de água Oxe, copo de água E por acaso tem água na tua casa Não, ó, vizinho Vai pra lá Vai namorar Oxe, miséria Porque tu tá se afastando de mim O que foi que eu fiz pra tu? Não, pô, tu não fez nada, não É só que vai pra lá, vizinha Na moral, velho Fica muito perto de mim, não Saudades, vizinho De quando tu era apaixonada por mim Meu Deus do céu Vizinho, meu irmão Não faço um negócio desse, não Pelo amor de Deus Fazer o que, vizinho? Você tá comendo merda? Eu não tô fazendo nada Ai, vizinho Ai, tá Vizinho, vem Eu tô namorando Eu tô namorando Como é que é a história? É isso aí É isso mesmo que você escutou Eu tô namorando É isso aí Eita, miséria, minha irmã E vizinha, não faço isso não Pelo amor de Deus Vizinho, eu tô ficando maluco, vizinho Ai, papo Ai, vizinha Pelo amor de Deus Bate com isso, vizinha Você tá começando a fazer loucura comigo Que meu corpo tá mexendo sozinho Vizinha, não tô conseguindo me controlar Oxe, menino O que foi? Tu tá nervoso, velho? Vizinha, na moral, velho Não é querendo ser ignorante, não Mas, por favor Sai da minha casa Oxe, vizinha Tu tá me expulsando, é Nossa Como você mudou comigo Tá chorando, né, miséria? Oxe, meu irmão Pronto Agora lascou de vez Você tá estranho comigo Você não era assim, não É, não, vizinha Eu não tô estranho com você, não Rapidinho Vai mais pra lá, por favor É porque você tem que entender Bota na sua cabeça Que agora eu tô namorando Eu sou uma pessoa fiel Eu não vou trair minha namorada E quem é essa piranha Que tu tá namorando? Oxe, tu tá comendo Posta, meu irmão Fala direto da minha namorada Vizinha, tu respeita a minha cocota Vizinha Pensa direto, vizinha Tu tem certeza Que tu não vai querer ganhar Um beijo meu Vizinha, namorada Com todo o respeito do mundo Você é muito bonita Você é maravilhosa Sua bunda é desse tamanho Seu peito é desse tamanho Você tem uma estrutura maravilhosa Mas entenda Eu tô namorando E isso aí que tá do seu lado É a porta da minha casa Tem como você ir embora, por favor? Olha o que eu aprendi a fazer Esses dias Caceta Fica olhando, vizinha Vizinha, meu irmão Tu tá me deixando doido, vizinha Pra você ficar doido mesmo É pra você ficar maluco por mim Vizinha, para, pelo amor de Deus, vizinha Eu não vou Vizinha Vizinha, meu irmão Eu não vou conseguir me controlar mais, não Eu só paro quando você me der um beijo Ah, é? Para, vizinha Ah, é? Então vem cá agora, cacete Que eu vou tacar um beijão na tua boca Eita, vai tacar um beijão na minha boca Tá esperando o quê? Tabacudo Amor, eu esqueci de ver Vitor, filho do cacete Que merda é essa? Amor, tem calma Amor, tem calma, por favor Calma, um cacete Não manda ter calma, não Não manda eu ter calma, não Ai, ai Tu tá rindo de quê, vagabunda? Me desculpa, cocô Tá na moral, mas Foi essa vagabunda que me puxou pra beijar ela Como é que é a história? É, foi tu mesmo, nojita Foi ela que me puxou pra beijar ela, cocô Eu não tive nada a ver com isso, não Mas tu gostou do beijo que eu sei Poxa, gostei que sou uma miséria Como é que é a história? A filha da... Não é assim não, rapaz Calma, menina Gabriela, tu te traindo não, meu amor Já tô chegando em casa, tabacudão Oi, cidadão Oi, moço Que foi, miséria? O que é que tu quer comigo? Olha, tu tem cinco reais Cinco reais Um, dois, três, quatro, cinco Cinco reais pra eu comprar um salgado ali Uma coxinha, um pastel Tu tá achando que eu sou teu pai pra te dar dinheiro, miséria? Vai aqui, lasca Poxa, xixi, xixi, vai que pirangueiro Cabra safado Opa, aí me negou cinco reais Chega o que tropeça Menta a cabeça no chão Eu não acredito que eu tô pulando essa miséria Só pra beijar na boca, não Eu espero que esse beijo vala a pena Caramba, meu irmão Que beijo gostoso da miséria, cocota Tu gostou? Foi? Ai, delícia Agora, olha Eu tenho que ir embora pra casa Vem, cacete Porque meu pai nem sabe que eu tô aqui contigo Oxi, minha mãe Ele pensa que tu tá aonde, miséria? Ele pensa que eu tô na casa da minha amiga estudando Eu tava estudando Foi a tua boca, nojento Oxi, meu irmão Tu tá comendo merda Mentindo pro teu pai, é cacete Ei, cocota Bora ver se isso aí der merda pra mim Menino, tu é fresco Deixa de ser tabacudo Meu Deus do céu Que menino medroso Eu não gosto de menino medroso, não Vici, ele não vai fazer nada, não Meu pai não vai nem descobrir Se ele descobrir O mínimo que ele pode fazer É te matar, tchau Me chama no WhatsApp depois, miséria Vici, peraí, cocota Peraí, miséria Eu não vou embora, não Eu tô lascado Como é que eu perdi todo o meu dinheiro? Eu sou uma donzela Eu sou uma burra Ela disse que não me queria Só porque a minha pitoca era pequena Uxu, xu, xu, xu Ei, doida Tá falando sozinha, miséria? Ué, tu tem 10 reais Isso aí eu tô com fome Eu tenho 10 reais aqui na carteira Mas pra que tu quer gastar com cachaça, né? Diga não ao álcool Oxi, menino Tu me respeita Vici que eu sou uma grande empresária Tu acha que eu faço essas coisas, né? Tu é o quê? Empresária? E tua escritora é o quê? É aí no chão? É na areia? Cheio de merda? De rato? Sai daqui, nojento Meu irmão, mas será que o pai daquela miséria vai me matar? Porque o tal do pobre só se lasca, meu irmão Eu sou muito novo pra morrer nessa miséria Minha irmã, puta bem, se o pai daquela menina vir falar merda pra mim Vim dar um tiro em mim Só porque eu beijei na boca dela Eu vou falar merda pra ele Vixe tabacudo que é que a filha dele nunca beijou na boca Ei, moço, tem 5 reais aí O que foi, meu irmão? Oxi Vitor Manhinha Oxi, oxi, Vitor Que tentado tu tá fazendo aqui, menino? Oxi, oxi, eu que te pergunto Que miséria tu tá fazendo no chão aí? Oxi, 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 oxi Oxi, 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 oxi Bora, cacete Fala logo, meu irmão Eu perdi tudo, meu filho Eu perdi carro Eu perdi casa Eu perdi bolsa Eu perdi dinheiro Eu perdi marido Eu perdi tudo Caceta Meu irmão, mãe Como é que tu perdeu tudo, cacete Tu foi roubada, foi? Eu levei um golpe dessa merda Eu perdi tudo Perdi até minha roupa A única roupa que eu tenho Essa roupa aqui, ó Que esse lado já atorou Tô com o peito de fora Eu tô há duas semanas, filho Dormindo na rama Comendo rato Caceta, meu irmão Mas também que se dane, meu irmão Tô triste com a senhora Porque a senhora tirou minha filha de mim A senhora lembra? Tá vendo? Isso é castigo Mas a senhora continua sendo minha mãe, né? A gente não pode fazer isso com a mãe, não Não, mãe Eu não choro, não Pelo amor de Deus A senhora chorando é feio Pra cacete Vamos dormir lá em casa Como é que é a história, menino? Tá comendo merda? Tua mãe vai me matar Se eu pisar lá na tua casa Ora, mãe Deixa de frescura Minha outra mãe Vai fazer nada, não, meu irmão A senhora prefere ficar aí no chão Comendo merda? Vai fazer nada Vai fazer nada E ela tava de mau humor A senhora tem que entender Que manhinha bipolar Ela tava de mau humor Tu foi falar merda Levou um tiro Ali, meu irmão Oxi, bota Tu não é aquela empresária rica, né, meu irmão? Rica que só é miséria Oxi, tu é aquela empresária doida Que passa na televisão E aí, parceiro, meu irmão É minha mãe Por quê? Tá olhando demais Oi, tu me conhece? Meu nome é Maria Sim, eu sou uma grande empresária Empresária de muito sucesso Dona de muitas agências de modelo Oxi, oxi, oxi Vai que miséria Tu tá fazendo no chão aí, meu irmão Oxi Tu faliu? Se lascou, miséria Oxi, oxi E aí, meu irmão Tu tá comendo merda? É cacete Quer levar um murro na cara? Qual foi, pitoca pequena? Vai fazer o quê? Tu vê como é que tu fala, meu irmão Não tira onda com a cara da minha mãe Não sou quem pode tirar onda com a cara da minha mãe Sou eu, viu? Meu irmão, bã Eu quero saber o que é que tu vai fazer Ora aí, porra Eu tava brincando Brincando o meu ovo, meu irmão Bora amanhã, meu irmão Levanta também Deixa de frescura Bora dormir logo lá em casa Antes que eu desista Não, filho Não é melhor não Deixa eu aqui mesmo no chão Comendo rato Bosta de cachorro É melhor Eu, irmã Que frescura do cacete, mãe Bora logo E se por acaso Eu for falar naquela merda E tua mãe é adotiva Aquela paranoica Doida do cacete Dá outro tiro no meu peito Amanhã, meu irmão Se ela tirar, tirou Pronto, levou um tiro Vai morrer E aí, meu irmão E aí, meu irmão Bora fazer logo esse casamento Doido Deixa eu querer ir pra casa E por acaso Quem é tu? Oxi E aí, Copota, meu irmão Sou o padre Tá ligado? Sou eu que vou fazer o casamento aqui E aí, quer fazer o casamento Da gente doido também, não? Tu tá comendo merda, menina Desde quando tu é padre Cadê tua roupa de padre? Oxi, agora lascou Eu passei padre Tem que ter roupa de padre Hoje vai cagar, Copota Só fala merda Manhã, meu irmão Na moral, velho Tu tá fazendo merda Amanhã no caso não Pelo amor de Deus Mãe, a senhora tá me escutando Manhã, meu irmão O que foi, menino? Oxi Manhã, meu irmão Dá tempo de desistir, mãe No caso é que esse cabra safado Ele te traiu Tu não consegue enxergar Essa merda, não? Olha, Fita Pelo amor de Deus Tu não vem me estressar, não Dizem que eu já ouviu Do meu casamento Eu não posso me estressar, não Porque eu tô linda e maravilhosa Mãe, se esse cara te traiu uma vez Ele vai te trair de novo, mãe Ele tá comendo merda E aí, meu irmão Cheguei, pô E aí? Tô pronto pra casar Daquele jeitão Tu tem espelho em casa, não, é? Oxi, oxi, oxi Que foi, meu irmão? Claro que eu tenho espelho em casa, né? Que tu é tabacuda Por quê? Porque assim Eu não sei se tu percebeu Mas isso aqui é um casamento Eu sei, né, donzela Sou eu que vou casar, minha irmã É porque, sei lá, né? Tu tá parecendo que vai na padaria Ah! Ei, miséria Tu tá rindo de quê? Menino, pelo amor de Deus Menino, respeita ele Ele é o padre Eita, meu irmão É mesmo, né? Em nome do senhor, padre Desculpa aí, na moral Vem se eu não sabia, não Que o senhor é o padre, não Esse padre tá com cara de ladrão Ai Eu tô muito linda, né, filho? Mãe, eu tenho uma porta aqui Dá pra gente fugir por aqui Ninguém vai ver, não Menino, e pra que que eu vou querer fugir? Puxa, xixi Pra não ter que casar, né, cacete Mas eu quero casar, menino Pelo amor de Deus Parece que tu não quer a felicidade da tua mãe Oxi, deixa eu ser feliz Eita, meu irmão Sério? Sério, meu irmão? Puxi, pronto Demorou Que horas? Que horas? Vai ser que horas? Oxi, xixi Eita, meu irmão Churrasquinho pronto, meu irmão Pode organizar esse serviço aí Que eu vou só fazer um casamento aqui Eu chego aí já, já Oxi, desde quando o padre pode beber? Tô começando a achar que esse padre é ladrão E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Bora organizar esse casamento aqui logo todo Que eu vou ter que sair Tá indo compromisso ali Bora Cadê a caceta da noiva? Pia, o que é verdade? Cadê a noiva? Amanhã Cadê a senhora? Pera, pera, pera Dormindo, dormindo só Oxi Doveio me bem Peraí, dois minutos Dormindo Eu tô indo já Mãe, tem calma, mãe Tem calma, pelo amor de Deus A senhora tem certeza Tem o cacete Acabou Oxi Mãe, meu irmão Ela tá muito linda, pô Pô, olha minha filha Ante logo, pô Quero sair pra beber Pê, pê, pê Quero sair pra beber Mãe, meu irmão Dá tempo de desistir Vem, vem, vem Que eu quero dar um beijo na tua boca Vamos lá, vamos lá Vamos fazer isso aqui logo Todo mundo, cala a boca aí Todo mundo Tem quase ninguém aqui Vamos lá Patrícia Você tem algo a dizer pra Leandro? Dá pra desistir, mãe Vitor, miséria Cala a boca Leandro Eu estou te dando mais uma chance Porque meu amor por você É muito verdadeiro Mas eu espero que nessa miséria Você não evite de me trair Porque se você me trair Eu vou pegar a tesoura que eu tenho em casa E vou cortar seu Chico Chapelot Dá cacete, Patrícia, meu irmão Cortar o Chico Chapelot é fogo Meu irmão, doido Essa mulher violenta E tu, Leandro Tem algo a dizer pra Patrícia? Ó, meu irmão O que eu tenho a dizer assim, né Que Patrícia Eu vou ser muito fiel a você Vai ser merda nenhuma Isso é um traidor safado Cala a boca, meu irmão Não é esse menino Eu, hein Fica atrapalhando o casamento O Xermin, qual foi? Vai te lascar? Como é que é a história, menino? Tu quer levantar pra na tua cara? Pelo amor de Deus Você não vai brigar no meu casamento, não Meu irmão, velho Não é meu irmão, velho Na moral, cala a boca Você é doido Deixa eu fazer logo essa merda aqui, velho Para a merda, rapaz Vai, padre Fala logo Padre Esse padre tá mais com cara de ladrão do que de padre Vamos lá, vamos lá Antes de eu prosseguir com o casamento Tem alguém contra esse casamento? Não, não tem Não tem ninguém contra o casamento, não Mal mesmo Eu sou, eu sou, eu sou mal Mal, 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 mal Ai, meu Deus do céu É o seguinte Eu sou contra esse casamento aí Porque esse Leandro aí é um cabra safado Traidor E ele não merece minha mãe, não Minha mãe também é safada Mas só que ela é menos safada do que ele, tá ligado? Vitor, cala a boca, Vitor Tô me segurando Pra não dar um morro na tua cara Irmão, vem Esse pirraia tá pedindo pra levar uma tapa na cara Amanhã, vem cá A senhora é burra A senhora tá me merda Porque, mãe, pelo amor de Deus Tô avisando a senhora amanhã Vai dar merda esse casamento Meu Deus do céu Alguém tira esse menino daqui, pelo amor de Deus Irmão, vai aí Fica complicado Segurança Tira esse bicho daqui, na moral Bora, você não encosta um dedo, Vitor Joga essa cadeira na sua cabeça Vamos lá, vamos lá Eu declaro marido Marido e mulher Pode beijar a miséria Eu não dou todo dia que esse cara vai trair essa mulher dele Olha a miséria Tô chegando aí pra gente beber Vou já separar a cerveja aí, doida Ah, minha irmã Casamos, Patrícia Ai, meu Deus do céu Eu não tô nem acreditando nisso, sabia Não tô acreditando Não tô conseguindo processar que eu casei pela terceira vez na minha vida É, Patrícia Agora Agora é nossa lua de mel, Patrícia Eu esperei tanto por esse momento Ai, eu também esperei tanto por esse momento Mas é aquilo que eu falei pra tu na hora do casamento lá Aquilo que eu falei Que se tu me trair, eu vou cortar teu Chico Chapelote É tudo verdade, vice Oxê, Patrícia, meu irmão Tá comendo merda? Oxi, não é hora de falar dessas coisas não, Patrícia Tá um papo aqui muito romântico Tu vai falar de cortar Chico Chapelote, meu irmão E aí, meu esposo O que é que tu quer aprontar nessa lua de mel? Ai, Patrícia, meu irmão Eu quero fazer várias coisas Quer saber de uma coisa, Patrícia? Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar Eu vou deixar tu no comando Nossa Como assim me deixar no comando? Eu não entendi, não Como assim no comando, Patrícia? Eu vou deixar você fazer o que você quiser comigo É sério? Pra deixar eu fazer o que eu quiser O que eu quiser Eu, Patrícia, o que eu quiser Ó, Patrícia, depende, tá bom? Porque tem coisa que eu não consigo deixar você fazer, não Não, não Depende de uma caceta Você falou que eu faço o que eu quiser Ou eu faço tudo ou eu não faço nada Oxê, Patrícia, peraí, meu irmão Ou se tu vai querer brigar na nossa lua de mel Olha, Patrícia, na nossa lua de mel Pra gente fazer muitas coisas E tu já vai querer brigar Não, Leandro Tu quer me enganar, Leandro Porque você falou Ai, Patrícia Eu deixo você fazer o que eu quiser Ai, depois tu vem Depende, depende também Depende de uma caceta Cala a boca Eita, miséria, Patrícia Vai devagar, meu irmão Eita, miséria, meu irmão Ei, Patrícia, meu irmão Vai, porque tu não tira esse vestido Cala a boca, miséria Cala a boca e fica me observando Ei, Patrícia, o negócio tá massa aí Eu tô achando legal Tá muito gostoso Mas eu não gostei do tom de voz Que tu falou comigo não Cala a boca, tabacudo Quem tá no comando sou eu Tu vai ter que me obedecer Ei, Patrícia, eu não sou cachorro não Na moral, véi, na moral, véi Não, não, pô Na moral, não tem como não, é Manhã só pode tá comendo merda Na moral, pô, não Eu ainda não tô conseguindo botar na cabeça Que manhã casou com o Leandro, não Depois de eu falar que só a miséria Manhã, Leandro vai te trair Tá miséria Não, pô, eu falei que só o caceto Eu passei o casamento todo E eu falando Manhã dá tempo de desistir Olha o que foi que ela fez Foi lá e casou E aí, Patrícia, meu irmão Tu não vai tirar esse vestido, não Mas aí, já tô enjoando já Tô começando a achar Que eu não tô gostando, não O pior é que eu tô tentando Tirar essa miséria Mas eu não tô conseguindo, não Ô, meu irmão Bora, Patrícia Tira logo isso Cala a boca, cacete Tu não tá vendo Que eu tô tentando tirar, não E se eu tirar aqui assim Meu irmão, velho E aí, Patrícia Vai ficar nessa? Leandro, tem calma também, Leandro Hora média Isso aqui é um vestido de noiva É difícil de tirar Não, pô, na moral Parece que eu já tô vendo, pô Ela vai ser traída de novo Ela fica aqui chorando Aí eu vou cheirar no ouvido dela Sabe o que eu vou falar? Eu não fiz aí, mãe Bora, desgraça Ai, consegui tirar Leandro Leandro Eu não acredito que eu passei duas horas Tentando tirar essa merda desse vestido Pra tu dormir, não Leandro Ai, mulher Que susto Dua miséria Eita, Patrícia Finalmente conseguiu tirar o vestido Caceta É, Leandro Eu consegui tirar o vestido Agora tu se prepara Isso aqui é dar uma raiva Moral E eu fico me perguntando Que miséria Manhinha viu, Leandro Pra começar Leandro é feio Que só miséria Parece que um caminhão Passou por cima da cara dele Aí deu uma ré Voltou Passou de novo Ele é que nem a gente Pobre, lascado Não tem dinheiro Se ele tivesse dinheiro Se ele fosse rico Eu até que entenderia Porque manhã tá casando com ele Ele não é engraçado Porque se pelo menos Ele fosse engraçado Até que eu apoiaria Porque eu gosto de jeito engraçado Ele foi falar uma piada O dia desse Quase que eu dou um murro Na cara dele de raiva Moral, velho Que miséria Manhinha viu Nesse cara de bunda Ai, cacete Cheguei Menino, tu viu o bolo Que chegou depois no casamento Falando nisso O casamento foi maravilhoso Mas tu viu o bolo Eu comi o bolo Todinho Eu tô aqui Eu tô querendo cagar Eita Olha só quem chegou A tabacuda Eita, menino Falando nisso Eu tava quase dando uma tapa Na tua cara Lá no casamento Mas vai te lascar Eu que quase tava dando uma tapa Na tua cara Até um padre Queria dar um murro Na tua cara Visso o tempo todinho Atrapalhando o casamento Eu tava atrapalhando mesmo Minha filha Esse casamento de merda Eu acho que eu era o único Que não tava concordando com aquilo É mesmo Porque manhã merece ser feliz Eu não tô falando isso não Yasmin Tu é burra É claro que manhã merece ser feliz Mas ela merece ser feliz Com alguém que preste E Patrícia Tá bom já Chega de striptease Por que tu não vem aqui agora Dar um beijo na minha boca Vem dar um beijo na boca de papai Ai O nenenzinho Quer beijinho na boca Tu tá me chamando de que Leandro Eu tenho 40 anos na cara já Leandro Quem beija na boca é adolescente Eu sou velha já Ai tu fica aí que nem uma donzela Defendendo Leandro Pois vai Pronto Tu não quer defender Leandro Me fala uma coisa boa que Leandro tem Oxi eu falo Bora na filha Tô esperando você falar Mas eu tenho que casar com Leandro mesmo Porque Leandro Ele é Ele é Ele é Qual o nome daquele negócio Ele é Ele é Ele é o que cacete Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Não tem coisa boa não Bora Patrícia Que miséria foi isso meu irmão Será que isso é o que eu tô pensando Que merda você Vai cacete Vai meu irmão Vitor Sai daqui Vitor Mãinha Foi pra lá Meu irmão Tô pra lá Leandro Sai daqui Vitor Não acredita que tu tá estragando minha lua de mel Como é que é a história Lua de mel E desde quando lua de mel aqui em casa agora amanhã Sai daqui miséria E fecha a porta pra gente continuar Pô Patrícia Mermão Tu também é fogo Pô Eu já te falei Já pra comprar a miséria de uma chave pra essa porta Como é que é a história Leandro Ai tu tá falando agora que a merda aqui é culpa minha Tá falando que a culpa é minha aqui agora nessa merda Oxi Patrícia Tá comendo merda Eu não falei isso não Cala a boca Cala a boca Que você falou isso sim Você falou que a culpa é minha Porque eu não cumpri a merda de uma chave pra botar na porta Que você não queira botar palavra na minha boca não Patrícia Tão brigando Tá vendo a miséria do teu filho rindo da minha cara Tu tá rindo de quem? Moxie vai pra lá Tá comendo merda de uma chave pra lá Tá comendo merda de uma chave pra lá